As maquininhas de cartão provavelmente foram usadas para lavar o dinheiro obtido com os golpes. A apreensão do equipamento foi feita durante a operação da Polícia Civil. Esse casal vivia uma vida de luxo, numa casa muito bem estruturada, com piscina. Realizam viagens com a família, com os filhos, para a praia. E também possuíam esse veículo avaliado em 300 mil reais. A operação falso pedido, conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, teria começado quando uma médica conhecida aqui na capital teria relatado que o pai dela teria caído em um golpe. O que aconteceu? Segundo o relato deles, a médica disse que o pai dela teria recebido mensagens pelo aplicativo de celular de pessoas simulando ser a médica. O número era diferente, mas a foto era a dela. E nisso, os autores do golpe teriam falado que ela estava em um congresso e que precisaria de dinheiro, pois o cartão de crédito não estava funcionando. Então, o pai dela fez vários depósitos, totalizando cerca de 50 mil reais. Foi aí que se iniciou a investigação. De acordo com a polícia, o casal viveria uma vida de vários luxos. Casa boa, viagens, festas, muito esbanjamento nas redes sociais e também muito dinheiro vindo desses supostos golpes. Inclusive, este carro, num valor de cerca de 300 mil reais, foi apreendido na operação. Também na casa onde eles estavam, 48 máquinas de cartões, que a polícia agora começa a fazer análise delas. Mas para se ter uma ideia, em apenas uma das máquinas, no período de somente um mês, o casal movimentou 261 mil reais. A prisão do casal não foi feita por causa dos supostos golpes, mas sim pela pistola calibre 380 encontrada na casa onde eles moram. Nos chamou muita atenção porque a arma estava escondida dentro do guarda-roupa no quarto das crianças. Eles têm quatro filhos crianças e essa arma estava municiada dentro do guarda-roupa desse quarto. Agora, a polícia vai analisar toda a movimentação financeira nas 48 máquinas apreendidas e nas 84 contas de cartões de terceiros encontrados na casa do casal. Por meio agora da análise dos dados, das máquinas, celulares, as próprias maquininhas de cartão, de crédito, débito, oportunizarão a gente ter uma ideia melhor de há quanto tempo eles agem e quem realmente seriam as outras possíveis vítimas deles.